Valendo, valendo, diga lá. Beleza, meu nome é Camilson Brasa. Isso. Tocar a música Vida Bandita, Grupo Sampa. Vamos relembrar, relembrando, né? Isso aí. Vai lá, valendo. Três, quatro. Amor, que amanhã desilusão A gente se dá, se entrega em troca, espera receber Amor, pena que você não soube me entender É mais um caso de amor Que nasceu outra vez se mudar Dá pra vou muito bem se mandar Não foi tempo perdido de amar Com certeza vou encontrar Alguém que me diga te amo Com sincero amor eu reclamo Sei que outra virar em seu lugar Ia se me fazer tentar sonhar O mal pelas O que mais quero é alguém que me faça feliz O que mais quero é alguém que me faça feliz O que mais quero é alguém que me faça feliz Manda outra aí, manda outra Vai Canta aí, canta aí, vai Canta aí, canta aí, vai Com toda a força e a dor Assim, sumirado Tem que lutar, vai lutar Não se abalhar, só se entregar Pra quem te merecer Não se abalhar, só se entregar Com toda a força e a dor Assim, sumirado Tem que lutar, vai lutar Não se abalhar, só se entregar Pra quem te merecer Não se abalhar, só se entregar